Olá! Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida! Hoje eu vou falar sobre oito sinais de que você está sofrendo obra de macumba e mal-olhado. Você sabe quais são os oito sinais para ver se você está sofrendo alguma obra de macumba ou mal-olhado? Se você não sabe, fica comigo, assista esse vídeo até o fim que você vai ficar sabendo. Mas antes disso, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse canal e não se esqueça de dar um joinha, dê um joinha aí. Vamos lá, sem perca de tempo. O primeiro sinal que você está sofrendo, obras de macumba, bruxaria ou magia negra ou mal-olhado é quando você sente dores de cabeça constantemente. Dor de cabeça e um peso, sabe? Um peso muito forte sobre você. Esse é o primeiro sinal de obra de macumba e mal-olhado. Mas é simples, é só você repreender em nome do Senhor Jesus Cristo com fé e não ter medo. O segredo é não ter medo e confiar que pelo nome do Senhor Jesus toda obra é repreendida. O segundo sinal de que você está sofrendo uma obra de macumba e mal-olhado é quando você tem vontade de sumir, você tem vontade de desaparecer, sair pela rua, pelo mundo. sentiu esta vontade, às vezes, e depois se ficar constantemente, vontade de sumir da sua casa, de sumir da sua família, esse é o segundo sinal que você está sofrendo alguma obra de macumba e você precisa ficar alerta. Você precisa olhar para Cristo, congregar, buscar a presença de Deus, pedir oração, jejuar e repreender todo o mal. Porque não pode brincar com as obras das trevas. Terceiro sinal de que você está sofrendo obra de macumba e mal-olhado é quando você começa a ter várias doenças, diversas. Aí, de repente, Sara, aí você sente alguma dor. De repente, Sara, vem alguma doença no braço, na mão, na perna, barriga, no corpo. De repente, Sara, tem que tomar cuidado. É sinal de obra de macumba contra você. E você tem que orar a Deus. Resistir ao diabo, está escrito na Bíblia, sujeitáveis a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só você ter fé. O quarto sinal de que você está sofrendo uma obra de macumba e mal-olhado é quando você tem sonhos ruins. Começou a sonhar com demônios te atacando? Começou a sonhar com demônios tocando nas suas partes íntimas? Começou a sonhar com cachorro te atacando? Pesadelos? Assim que você acorda, você tem que repreender. Porque esse é o quarto sinal de que está sofrendo obra de macumba, ou de feitiçaria, ou de magia negra, ou de mal-olhado. E não pode brincar, não pode vacilar. Teve esse sintoma, já repreende em nome do Senhor Jesus Cristo. O quinto sinal de que você está sofrendo obra de macumba e mal-olhado é quando você tem uma sensação de vazio. Sabe assim, quando você compra algo, aí você se sente vazio. Você ganha algo que você queria e você se sente vazio. Você está na sua casa contente ali e de repente você se sente vazio. Esse é o quinto sinal de obra de macumbaria e de mal-olhado contra você. Tem que tomar cuidado. O sexto sinal que você está tendo ou está sofrendo obra de macumba e mal-olhado é quando tem brigas constantemente no relacionamento. Talvez você pode falar, mas pastor, eu sou uma pessoa briguenta, eu brigo com todo mundo, mas eu não estou em um relacionamento. Só que você briga com a mãe, com o pai, com o irmão, com a irmã. É briga constantemente. Você é estourado, é estourado. Qualquer coisinha está brigando. Esse é um forte sintoma de obra de macumba e mal-olhado na tua vida. E se você tem um relacionamento e briga com o teu companheiro constantemente, também é obra de macumba, enfeitiçaria e mal-olhado contra você. E você tem que buscar ajuda espiritual. Por quê? Para combater o lado espiritual das trevas, somente o lado espiritual da luz que vai combater contra o lado espiritual das trevas. O que combate as trevas é a luz. Quem combate o diabo é Deus. Então você tem que se apegar com Deus, buscar a presença de Deus. Tenha fé, confie, não tenha medo e você vai vencer. O sétimo sinal de que você está sofrendo obra de macumba e mal-olhado é aquela sensação de que você está sendo vigiado, vigiada. Você olha para trás e não vê nada, mas você tem uma sensação de que você está sendo vigiada ou vigiado na rua, na casa, principalmente à noite ou em lugares escuros. E até mesmo em lugares claros. Dá uma sensação de que você está sendo vigiado. É obra de macumba. É um sintoma. E você tem que repreender. O oitavo e último sinal, sintoma, sinal, que você está sofrendo ataque de obra de macumba e mal-olhado é quando te dá um desejo de se machucar. Às vezes passa pela sua cabeça desejo de se machucar, de se cortar. Às vezes passa desejo em até mesmo fazer algo que não é bom para a tua vida. Você sempre já sentiu algum desejo de te maltratar a você mesmo ou a você mesmo? Se sentiu? Isso é sinal ou sintoma de obra de macumba e mal-olhado contra você. Porém, é só você não ter medo. Tenha fé, porque Deus é maior do que qualquer obra de macumba e feitiçaria. O que é uma obra de macumba? O que é uma obra de feitiçaria? Ou o que é uma obra de magia negra? É apenas são forças ocultas das trevas na vida de pessoas que querem o mal para as outras pessoas. Mas o que age na vida da pessoa são as obras das trevas. E as obras das trevas já foram derrotadas pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E você também tem autoridade. Você tem autoridade, sim, pela fé. Você pode repreender toda a obra do mal pelo poder do nome do Senhor Jesus. Se inscreva nesse canal, comente, compartilhe, dê um joinha. Não se esqueça de clicar no sininho para que você receba os vídeos que são postados todos os dias. Você que já é inscrito ou inscrita, que Deus abençoe a tua vida grandemente. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado.